Na última segunda-feira, o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, esteve aqui em Três Lagos para acompanhar a assinatura de um termo de contratação que oportuniza jovens da rede pública no primeiro emprego profissional. O repórter Emerson William acompanhou essa cerimônia e traz mais detalhes. Rairan é aluno da Escola Estadual João Magiano Pinto, JOMAP, em Três Lagos. Ele tem 16 anos e está no ensino médio regular. Além de focar nos estudos, Rairan também tem interesse em trabalhar para ajudar nas contas de casa. Eu já trabalhei como garçom em uma pizzaria, porém, para mim, não era um trabalho muito bom, porque eu trabalhava das 4 horas da tarde até as meia-noite e recebia pouco, e para mim não era tão bom assim. E com essa oportunidade que eu estou recebendo hoje em dia, de trabalhar como jovem aprendiz, eu vou conseguir fazer duas das coisas que eu mais gosto, que é poder estudar, que eu gosto bastante, e também vou conseguir trabalhar e ter meu próprio dinheiro e ajudar minha mãe, tanto que minha mãe é uma mulher que eu falo que é bastante guerreira, porque ela é mãe e pai sozinha, então ela criou eu e minha irmã. Hoje em dia minha irmã tem 19 anos. Eu fico muito grato pelo Estado, pela Lourdes, pela Ana Rússia, que está me dando essa oportunidade, e pelo povo da JFI também me dá essa oportunidade, porque é algo que eu quero bastante. Nesta semana, estudantes do Ensino Médio das Escolas Estaduais de OMAP e Dom Aquino assinaram o termo de contratação que garante emprego profissional a estes jovens. O projeto está sendo desenvolvido desde o ano passado apenas nestas duas escolas. Três Lagoas foi escolhida como a cidade-piloto para a celebração de convênios entre as unidades e empresas da região. Nesta segunda-feira, uma cerimônia na Câmara Municipal marcou a entrada de mais alunos para o mercado de trabalho. Ao todo, 25 alunos irão ingressar no primeiro emprego através do programa de aprendizagem profissional promovido pela Secretaria do Estado de Educação. Outros 67 estudantes já estão atuando pelo mesmo programa, seja nas empresas privadas que formaram o convênio ou em órgãos públicos como o DETRAN, Defensoria Pública e o Fórum, por exemplo. O secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Dyer, esteve presente na cerimônia. Ele avalia que o projeto contribui para que os alunos que estão em situação econômica vulnerável não abandonem os estudos. É uma oportunidade para que esses jovens que estão na escola possam permanecer estudando e já começar com o seu primeiro emprego. Até porque a gente vem numa luta para que esses jovens desistam da ideia de deixar a escola. A gente tem aí uma missão que é fazer com que a juventude, principalmente acima de 15 anos, permaneça estudando. E aí essa parceria entre o Estado e a iniciativa privada faz com que a gente possa oportunizar eles a continuar estudando e ao mesmo tempo trabalhar. A gestora do Programa de Aprendizagem Profissional, Adriana Recalde, afirma que Três Lagoas foi escolhida como cidade-piloto do projeto devido ao potencial de mercado. Nós temos uma escolha para escolas pilotos, para um projeto de aprendizagem profissional, pensando no município, nas possibilidades de vagas que nós tínhamos aqui. Nós temos um bom relacionamento com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a Superintendência Regional do Trabalho, e aí nós entendemos que aqui existe uma quantidade de vagas bem disponíveis, muito grandes, para jovens aprendizes, por conta da quantidade de empresas que nós temos aqui. Então as duas escolas, elas têm qualificação profissional no itinerário formativo profissional, então nós colocamos nessas duas escolas como piloto, tendo as possibilidades de empregabilidade e juntando também a possibilidade de encaminhar o jovem para uma mão de obra qualificada. Até o momento, sete empresas já firmaram parceria com o governo para aderirem ao projeto. Segundo a Secretaria de Educação, devido aos resultados satisfatórios obtidos em Três Lagoas, o programa será expandido para a capital Campo Grande e outras cidades do interior, como Dourados, Chapadão do Sul, Camapuã e Aquidauana. Ainda não há previsão da inclusão de outras escolas em Três Lagoas para o projeto. Para a Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé, a implantação do projeto demonstra a qualidade educacional do município em relação ao Estado. Esse era um pedido da comunidade, que a gente colocasse no trabalho esses alunos. Nós já temos outros alunos que já estão empregados. Trouxemos esse hoje para uma ação simbólica, que esses alunos assinem esse compromisso. Isso para nós é questão de orgulho, é saber que a educação de Três Lagoas está encaminhando dentro de vários parâmetros. A diretora da Escola Jomap, Lourdes Neres, que tem trabalhado em conjunto com o Estado para desenvolvimento do programa, acredita que os jovens que estão aproveitando a oportunidade devem colher bons frutos no futuro. Quando a gente oferece essa oportunidade de ter um programa onde ele faz a aprendizagem profissional de maneira acompanhada, orientada, é muito bom, porque eles vão terminar o ensino médio, no mínimo, com uma experiência profissional. Então, eles vão poder ir para a faculdade, vão poder continuar no mercado de trabalho, mas com aquela experiência do primeiro emprego, que foi feito por meio de um programa dentro da escola, que tem todo um acompanhamento pedagógico. Para participar, o aluno precisa estar cursando o ensino médio nas escolas Jomap e Dão Aquino, em Três Lagoas, ter frequência escolar e disponibilidade no contraturno. Os alunos também precisam realizar algum curso de qualificação profissional ofertado pela unidade escolar. Depois, estes estudantes passam por um curso preparatório de primeiro emprego, até serem selecionados pelas empresas participantes. Além deste projeto, para 2024, a Secretaria de Educação também tem preparado um programa didático especial focado no ensino da matemática para os alunos do ensino fundamental e que deve ser lançado em breve, como explica o secretário. É um programa que visa melhorar a qualidade da aprendizagem com bolsas e também um trabalho de formação dos professores. É muito semelhante ao MS Alfabetiza, que a gente já utiliza em parceria com 79 municípios, então ele vem para contribuir agora com a matemática e todo mundo junto, fazer com que a gurizada aprenda mais a matemática, a gente precisa muito.